Já não há mais moinhos como antigamente Hoje, duas pedalhas pregadas em feitos de bronze Minhas bandeirinhas e as vidas O foguetório e a arca do mar Meio velório, meio ao sentimento dos teus pares Herói dos escolares e da tua bandeira Adeus das nossas fronteiras Que nessa mão tem quebrar do sol Quando a noite vem E também pra me vestir do mar Muitos sonhei De que meras mil o castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas O teu corpo é luz Sedução Poema de filas Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova confiência em juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando mil metal Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê Que um outro tem que se vê Só os ídolos ainda são os mesmos E as aparelhas não me enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Teu sorriso prende E nebria Encontece É fascinação Amar 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 Amar